Música Nada me separa deste amor Nada vai tirar Jesus de mim Todo sofrimento acabou Caminhando eu vou com Jesus até o fim Eu sei que muito vou me alegrar Por ter este caminho a seguir Confesso que eu não vou deixar De que nada vai tirar Este amor que existe em mim Confesso que eu não vou deixar De que nada vai tirar Este amor que existe em mim Eu andava pela rua da cidade Procurando essa tal felicidade Pelos bares eu vivia Procurando alegria Procurando alegria Mas só encontrei maldade E quando tudo chegava ao fim No meu caminho brilha uma luz E eu que era ovelha perdida Hoje tenho nova vida Caminhando com Jesus E eu que era ovelha perdida Hoje tenho nova vida Caminhando com Jesus Nada me separa deste amor Nada vai tirar Jesus de mim Todo sofrimento acabou Caminhando com Jesus Caminhando eu vou com Jesus Caminhando eu vou com Jesus até o fim Eu sei que muito vou me alegrar Por ter este caminho a seguir Confesso que eu não vou deixar De que nada vai tirar Este amor que existe em mim Confesso que eu não vou deixar De que nada vai tirar Este amor que existe em mim Nada me separa deste amor